O seu silêncio incomoda essa pessoa que a gente vai te revelar agora, inclusive com a letra inicial Então respira fundo, se concentra e vamos juntos, porque o seu silêncio incomoda essa pessoa A sua resposta vem aqui, no Clarividência Online Esse silêncio, meu amigo e minha amiga, está incomodando? Está incomodando, mas não é esse incômodo que vai fazer essa pessoa aqui deixar de agir É como se essa pessoa estivesse te enxergando, na verdade, aqui o silêncio, vamos esclarecer o que é esse silêncio Eu não vejo que você está dando gelo, não é isso O silêncio também provém de um, será que é o momento certo de eu agir? Será que esse é o momento certo de dizer, de expor? Tem um questionamento também da sua parte com relação ao motivo desse silêncio Mas as coisas estão acontecendo, estão agindo, estão indo E aí vem essa energia aqui do mensageiro Onde sim, o silêncio está incomodando a ponto da pessoa achar que talvez você possa estar desinteressada Ou que talvez até queira pular do barco Mas é a interpretação da pessoa, que não condiz com o que você acha realmente Então vai vir para você perguntar diretamente ou vai trazer uma proposta E essa proposta te faz agir, te faz sair desse silêncio Então é aquele papum, tem aquela pergunta e resposta por parte dessa pessoa E me mostra que já deu um tempo aí até com relação ao silêncio E que já dava para você ter se manifestado de alguma forma Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido Vamos lá Temos um L, W, J, D, A, R e F E aí E aí E aí